Olá senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje promoção de cantos árabes a preço de banana, cara. Não tenho minha desculpa a você conhecer a perfumaria árabe, né? A perfumaria árabe começou a aumentar os preços aí. A galera começou a nadar na crista da onda aí. Mas calma, calma. Seguro o coração aí que eu tenho uma super promoção pra você. Cupom 50%, frete grátis, conto no Pix. Cara, não tenho minha desculpa, tá? Vai lá e faz a sua compra. Liga na descrição do vídeo. E depois se você gostar de algum perfume, você vai lá falar com os caras e faz a encomenda, tá bom? Os preços dos caras é legal. 5 perfumes árabes intensos, cara. Bastante intensos. Que os perfumes pra chamar atenção. Poderoso. Pra você causar aí na multidão. Pô, perfume esse cara aí. Lá na... era na faculdade, entendeu? Tal, por dia da maldade, entendeu, né? Fechou? Vamos lá. Fascination, ó. Emia. Perfume bastante tenso. Esse perfume aqui é um pouco mais sério, tá? Esse perfume já é um perfume mais... um pouco mais formal. Esse aqui é mais pra um evento mais sério. É um clone do Ritwood da marca Serjof. Madeiras com rosas, cara. Bem amadeirado. Um sândalo cremoso. Especialíssimo. Um desempenho estelar incrível. E um cheiro intrigante. Muito luxuoso. Esse é um dos melhores perfumes árabes que eu conheci na minha vida. Nesse nível, né? De fragrância, né, cara? Não tô falando de perfumaria de nicho. Nesse nível de perfumaria árabe, tá bom? Então, excelente. Fascination da marca Emia. Vai ser... se prepara pra ser elogiado. Isso aqui é aplicar e ser elogiado, tá? Incrível. Outro perfume também maravilhoso é o Quaed, da marca Latafa. Esse perfume, ele já é um perfume de couro. Mas um couro muito poderoso. Um couro junto com canela. Tô deixando a foto aqui, tá? Um couro muito poderoso, muito incrível, muito forte. É um perfumaço. Já é um hype na gringa. Há muitos anos, esse perfume, ele projeta demais. Se ele quer um perfume pra chamar atenção, pra marcar ambiente, você sai o cheiro do perfume e fica, cara. O negócio é astronômico. Ele não sai da pele. Menino 24 horas de fixação. Com a EDI da marca Latafa, tá? Outro perfume também, Odaim, tá? Odaim, da marca Latafa. Tá aqui, Odaim. Odaim é um perfume de couro, especiado. Couro com especiaria. Outro perfume pra chamar atenção. Outro perfume monstruoso. Aí você é até difícil sair o cheiro desse perfume do teu corpo, cara. É muito forte, é muito intenso. Vale cada centavo. Odaim, da marca Latafa. Um vídeo bem rapidinho, galera. Promoção, preço de banana, cupom, desconto 50%, tá? E se fizeram o Pix, 10%. Queima de estoque total. Todos os decantes. Kit, pacote, preço de banana. Vamos lá. Outro perfume maravilhoso. Ode Sgrit, da marca Zimaia. Esse aqui é um perfume amadeirado doce, tá? Incrível. Super elogiado. Perfume intenso. Fácil de agradar. Impossível passar despercebido com esse perfume. É usar e chamar bastante atenção e ser muito elogiado, tá? Ode Sgrit, da marca Zimaia. E pra gente finalizar, mais um clone duplo do Evapura de Serjof. Eu tô falando de Ambre Sgrit, da Zimaia. Que perfume gostoso, tá? Perfume gostoso, sensacional. Ambre Sgrit, tá? Vai chamar bastante atenção. É um perfume sensacional. O cheiro da Evapura de Serjof. Só que é um perfume, assim, vamos dizer, muito fiel ao Evapura de Serjof, tá? Frutas. Uma explosão de fruta incrível e maravilhoso, tá? Esse perfume aqui, eu digo pra você, é muito intenso. Muito intenso. Deixa o link na descrição do vídeo de promoção. Pacotes preço de banana, decantes. Cupons, 50%. Desconto tá aqui embaixo. Coloca lá, faz essa colada, meu filho. A hora é agora. Não deixe pra depois. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.